Fala pessoal que tá ligado aqui na Jovem Pan Esportes, noite muito tensa em BH depois da vitória do Flamengo contra o Atlético Mineiro. A agressão que foi feita pelo preparador físico da delegação da comissão técnica do Flamengo, Pablo Hernandes, contra o Pedro, jogador atacante do Flamengo. Neste instante, neste começo de madrugada, o que vai acontecer segundo uma apuração feita pelo colega Mauro César Pereira aqui da Jovem Pan? Agora, Pedro está indo neste instante para a delegacia, para uma delegacia em Belo Horizonte, ele vai fazer um boletim de ocorrência relatando os fatos e está com ele Marcos Brás. Todo esse imbróglio vai atrasar a volta do Flamengo para o Rio de Janeiro. O Flamengo tem um voo fretado que chegaria no Galeão por volta de duas e meia da manhã, só que esse voo só sairá de BH depois que todos esses trâmites forem feitos. Segundo a apuração do nosso colega Mauro César Pereira, Pedro está, inclusive, preparado para que, se haja uma necessidade, tenha que fazer também um exame de corpo de delito. E a gente vai colocar na tela agora o que foi a declaração que foi feita pelo Pedro no seu Instagram, que, além de confirmar a agressão, dá detalhes dos bastidores e do clima interno com a delegação do Flamengo e a Comissão Técnica de Sampaoli. Inclusive, uma informação que foi dada pela ESPN nas últimas horas também diz que houve uma grande discussão envolvendo o Gabigol e Sampaoli, que haveria, inclusive, tido empurra-empurra entre os dois nos vestiários. Então a gente vai mostrar para você agora o que foi que o Pedro escreveu no seu Instagram. Poderia estar aqui falando dos escassos minutos recebidos nos últimos jogos, mas o que aconteceu hoje foi mais grave do que pode acontecer dentro das quatro linhas. Covardemente, sem motivo e inexplicavelmente, fui agredido, como um soco no rosto, por Pablo Fernandes, membro da Comissão Técnica de Sampaoli. A covardia física se sobrepôs diante da covardia psicológica que tenho sofrido nas últimas semanas. Alguém que se acha no direito de agredir o outro não merece respeito de ninguém. Já passei por muitas provações aqui no Flamengo, mas nada se compara com a covardia sofrida hoje. Que Deus perdoe uma pessoa que, em pleno 2023, acha que uma agressão física possa resolver qualquer problema. Obrigado, Jesus, pelos ensinamentos, dando a outra face. Pai e mãe, obrigado pela educação que me deram. Essas são as informações de momento, com as declarações que o Pedro escreveu no seu Instagram. Como a gente já disse na abertura desse vídeo, aqui na Jovem Pan Esportes, informações do Mauro César Pereira. Pedro está indo para a delegacia nesse momento, madrugada de sábado para domingo, mais de meia-noite. Quase meia-noite e trinta, no momento que a gente está gravando esse vídeo. Então o Pedro está indo para a delegacia, vai fazer um boletim de ocorrência e o Flamengo lida com essa crise que acontece de maneira meio inesperada depois da vitória contra o Atlético Mineiro. Essas são as informações, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo da Jovem Pan Esportes.